Yeah! Agora passa das onze E eu não sei onde você está Que não venho me ver Nem sequer pode me ligar Já é madrugada Eu não vou mais te esperar Também não vou fazer nada Se você quiser venha me procurar Você tirou minha calma Você me fez enlouquecer Você levou minha alma para um mundo Onde eu não posso sobreviver Sem teu amor, baby Eu não posso sobreviver Sem teu amor, baby A casa vai cair pra mim Sem teu amor, baby Eu não posso sobreviver Sem teu amor, baby A casa vai cair pra mim Yeah! 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 Agora passa das onze 11 E eu não sei onde você está Que não venho me ver Não! Não! Nem sequer pode me ligar Já é madrugada Eu não vou mais te esperar Também não vou fazer nada Não! Não! Se você quiser venha me procurar Você tirou minha calma Você me fez enlouquecer Levou minha alma para um mundo Onde eu não posso sobreviver Sem teu amor, baby Eu não posso sobreviver Sem teu amor, baby A casa vai cair pra mim Sem teu amor, baby Eu não posso sobreviver Sem teu amor, baby A casa vai cair pra mim Você tirou minha calma Você tirou minha calma E eu não vou mais te oito Eu não vou mais te contratar Sem teu amor, baby A casa vai cair pra mim Sem teu amor, baby Eu não posso Sobreviver Sem tua amor, baby A casa vai cair pra mim Eu não posso sobreviver Eu não posso sobreviver Eu não posso sobreviver Eu não vou embora Eu não vou embora Oh, baby